No mais um dia normal Até a sombra respira No profundo do meu peito Bate um coração ao te ver sorrindo pra mim Amarelo é a luz, o mundo gira Como uma fonte de amor eterno Descobri que nada vale Que nada faz sentido sem você aqui Comigo enquanto a vida passar Um abrigo onde você pode abrigar As dores e alegrias e os sonhos mais lindos Neste lugar Neste lugar chamado nosso Não mais um dia normal Até minha sombra respira No profundo do meu peito Bate um coração ao te ver sorrindo pra mim Amarelo é a luz, o mundo gira É só algo como uma fonte de amor eterno Descobri que nada vale Que nada faz sentido sem você aqui Comigo enquanto a vida passar O abrigo onde você pode abrigar As flores e alegrias e os sonhos mais lindos Neste lugar Neste lugar Comigo enquanto a vida passar Um abrigo onde você pode abrigar As dores e alegrias e os sonhos mais lindos Neste lugar Neste lugar chamado nosso Neste lugar Neste lugar Obrigado.